Na semana eu vou pra escola e trombo ela Lá na sala no cantinho toda quieta Quem conhece a caminhada até se espanta Alguns até se perguntam se ela transa Na escola ela é quietinha demais Seu contato não acredito que ela faz Mas quando chega no final de semana Bebe o uísque casa amiga fica doida Mas a quebrada sabe que ela é tudo de bom Ela mexe com a minha pressão Ela joga a bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Eles podem ver pega no chão Ela joga a bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Eles podem ver pega no chão Ela joga a bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Eles podem eu pepecar no chão Na semana eu vou pra escola e trombo ela Lá na sala no cantinho toda quieta Quem conhece a caminhada até se espanta Alguns até se perguntam se ela transa Na escola ela é quietinha demais Seu contato não acredito que ela faz Mas quando chega no final de semana Bebe o uísque e casa amiga fica doida Mas a quebrada sabe que ela é tudo de bom Ela mexe com a minha pressão Ela joga bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Ela explode a pepeca no chão Ela joga bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Ela explode a pepeca no chão Ela joga bunda na rapaziada Ela faz quadradinho com o dedo na boca Pra incentivar a passada de mão Ela explode a pepeca no chão Pode a bebeca no chão Acesse já que tu vai ver Murila Zerbeza, fonte do funk SP Murila Zerbeza, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já que tu vai ver